I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago, I've changed for the better this time. Olá, meu povo, como é que vocês estão, pessoal? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem, mais um videozinho aqui para o nosso canal, se não for inscrito, se inscreve, deixa aquele joinha para fortalecer, tá, gente? Vamos aqui, gente, olha que dia um de sol maravilhoso. Ai, que maravilha, né, Lírio? Dia de chuva ontem, gente, choveu o dia todinho, pessoal, e à noite. Choveu o dia todo e à noite, pessoal, olha, e olha hoje, que bênção do céu. Só para esquentar, meu povo. Só para esquentar, né, Lirinho? É isso aí, pessoal. Tudo bom, Lirinho? Tudo bom, tudo bom com você. Bom dia, como é que estão? Tudo bem? Comigo está, ó, uma maravilha. Graças a Deus, né? O que você está fazendo, Lirinho? Está ficando cortando uma carne de porco. Eita, porco de novo, Lirinho. Mas eu estou querendo galinha hoje. Eita, meu Deus. E eu sei, ontem a gente comeu aquela pirãozada, minha gente, ia gravar para vocês, gente, mas foi tão corrido ontem, não foi, Lirinho? Amanheci com uma dor na perna, não estava conseguindo andar direito, só fiquei... Ontem quase corri para o hospital, uma dor que deu na perna. Eu bati com o joelho no coelho da cama, na quina da cama. E foi uma dor, minha gente, e eu não tive mais nem noção do que fazer. Aí nem gravei para vocês ontem, gente. Foi muita chuva também. Muita chuva, graças a Deus. Foi, Lirinho? Foi. A gente fez uma pirãozada ontem, foi uma delícia. Foi o dia todinho de chuva. Foi. Fizemos aquela pirãozada, não foi, Lirinho? Chovendo e a gente comendo pirão, minha gente. Foi. Deu para filmar. Foi. Não deu para gravar nada para vocês. Mas hoje estamos aqui, né, de volta, mostrando nosso almocinho para vocês, né, Lirinho? Como sempre. Mandar um beijo para todos os nossos inscritos. Agradecer, né, Lirinho? Por cada um que está entrando. Isso aí. Agradecer a todos que já estão. E é isso aí. Os pintinhos estão aqui, ó. Vixe, meu Deus! Olha. Vem. Olha. Os pintinhos. Lá em cima tem mais. Esse daqui fica solto aqui embaixo, gente. Porque a gente cria ele naquela casinha lá de cima, né, Lirinho? Aí, para ele não ficar muito entrevadinho lá, foi criado tudo lá, é. Aí, quando ele chegar maiorzinho, a gente bota para cá dentro, ó. Comer bichinho. Para não estar os outros. Gente, foi muita chuva ontem, viu? Muita lama, muita chuva. Muita chuva. E aí, Tupinho? Tu está aí, é? Muita chuva. A chuva foi demais, né? Foi. Porque tu não pôde fazer nada. Pois é, meu povo. Tom limpou, foi tudo aqui para baixo. Rabito. Olha, gente. Meu picotinho, gente. Olha. O Tom limpou, foi tudo aqui para baixo. Foi. Cortou os matas, tudo aí. Hoje está em aerobó, mas... Foi. Então, hoje foi para a casa dele. Ele passa duas semanas com a gente. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe está de volta. É. Passa duas semanas com a gente, né, mãe? E um final de semana com a... Com a velhinha dele. Olha aí, minha gente. Olha o tempo como está, ó. Que maravilha. E vai chupar de novo. Olha. O Tom já está roçando tudo, meu povo. Aqui, ó. O Tom já está roçando tudo, olha. Que coisa mais linda que está ficando. Tirou os matos todinhos já, está vendo? Olha só, gente. Que maravilha. Olha os pés de banana como está. Eita, daqui uns dias já está botando caixa de banana para nós. É bonito demais, gente. Pé de banana, não? Olha só. Aquele ali, ó. O pé morreu. Mas já tem um fiozinho dele no tronco. Um filhotinho, olha. Olha as folhinhas nascendo. Esse aqui, ó. Está vendo? Aí, cada um desse. Depois fica uma torcerona. Bonito. Maravilha, né, meu povo? Ó. Ei, Ninho. Para onde tu vai, Ninho? Minha mãe. Onde vai, meu coitãozão? Vem aqui, chegue. Bora lá, gente. Vamos agir, né? Hoje é um dia, um dia domingo gostoso, ensolarado. Bom domingo para vocês, né? Lili está aqui já salgando a carne, né? Lili já fez na brasa, Lili? Eu também, viu, Lili? Olha, a carne de porco, eu também enjoo. É por boa, né? Carne de porco, assim, na brasa também. Não é que, nem tanto que enjoo, porque carne de porco é muito difícil, mas é bom demais. Só que é o gosto do defumado. Então, eu enjoei o sabor, daquele sabor defumado. Não defumar mais, né? É. Aquele sabor de carne defumada, gente, eu enjoei. Eu acho que é por causa da minha enxaqueca, sabia? Fazer aquele peito. O cheiro é muito forte. Quer fazer aquele peito? Fazer um peito de frango, né, Lili? Hoje não quero nem saber. É. O negócio é galinha e frango. Fazer aquele peito cremoso, né, Lili? Que tal? Meu negócio é galinha e frango, pessoal. Fazer aquele peito cremoso. Vem a carne de boiapuço. Fazer um peito de frango cremoso pra nós, minha gente. Eu faço pirão, porque o povo aqui gosta de pirão. Gente, olha. É, pirão é bom demais. Gente, olha as cebolas, como tão bonitas, gente. Que eu plantei aqui. Olha só, como já tá linda, gente. Que maravilha. E olha os pezinhos de... De alface. Esses daqui tão maiorzinhos porque continuaram aqui, né? E esses daqui eu tive que tirar pra não ficar muito junto. Olha só. E esse aqui é um pé de batatinha, ó. Tá vendo? Eu tirei aqui o pedacinho da batatinha que tava com o olhinho, ó. Tá nascendo o outro aqui desse lado, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá nascendo já. Tá vendo aí, gente? E o pedacinho de gengibre eu coloquei aqui, ó. Não sei nem se vai nascer. Mas tá verdinho ainda. Tá aí, ó. Que maravilha. E aí, Liru? Vamos almoçar, Liru? Agora mesmo. O que é que eu vou tá pegando? Olha aí, gente. Liru não quis comer carne de porco hoje, né? Eu fiz uma macarronada aqui, pessoal. Só um peito de frango. Eu nem gravei pra vocês, gente. Porque não deu. Tá certo? Foi muito corrido. Não deu. Chegou um pessoal aqui também conversando. Aí, já sabe, né? O tempo passou e era eu fazendo a macarronada e Liru ali dando atenção às pessoas. E a gente não teve tempo de gravar, gente, pra vocês. Mas não foi nada demais, gente. Só foi aquele macarrão, aquele macarrão ninho, né? Que eu fiz. Fiz um molhinho de tomate. Aí, desfiei um peito de frango. Coloquei peito de frango no recheio. Fiz um molho branco e joguei aqui em cima, gente, ó. Que tá uma delícia essa macarronada. Vou tirar agora pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado, tá certo? Olha aí, gente. Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem, ó. Que maravilha, pessoal. Olha só, gente. Que delícia que tá essa macarronada. Hum, que maravilha, pessoal. Olha só, gente. Que delícia. Que 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 já chegou por ali que eu tô escutando a voz dele. Que 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 já chegou por ali. Olha só, gente. Que maravilha. Olha. Que delícia, pessoal. Tá ali já mais gordinho. E aí, que 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 eu? Eu não dou, pessoal. Comer a macarronadazinha? Tô por aqui, já peijão, feijão. Ó, tô saindo. Que que eu não quer o macarrão? Que que eu já comeu o feijão ali com mocotó? Hoje tá meio biqueiro. Hoje tá meio biqueiro. Vai sair, né, que que eu? A gente vai gravar pra vocês, gente. É surpresa. O vídeo de amanhã é surpresa, né, que 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 eu? É. Então, todo mundo ligadinho que o vídeo de amanhã tem surpresa, né, que eu? Surpresa. Não, que que é o dinhão, que que é o dinhão, que que é o dinhão, que que é o dinhão. Eu digo ou não digo? Não. Eu digo ou não? Diga ou não? Diga ou não? Não. Digo? Não. Surpresa é amanhã. É surpresa, pessoal. É surpresa. Então, é isso aí. Olha só, gente, como tá gostosa a macarronada, pessoal. É desse macarrão aqui, tá, gente? O macarrão ninho que eu fiz, ó. Aí, desfiei um peito de frango, né, coloquei no recheio, fiz um molhinho de tomate, coloquei nele e coloquei um molhinho branco por cima, gente. Que pena que não deu pra mostrar fazendo pra vocês. Mas vocês são, são chique no último. Vocês pegam só falando assim do jeito que eu fiz, vocês já sabem como que é, né, pessoal? Na próxima eu faço passo a passo pra vocês, tá certo? Se Deus quiser, tá bom, meu povo? Pois é, gente, até o próximo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Né, Antônio? Tchau, gente, tchau, Kel. Tchau, pessoal. Tchau, Gordin. Até o próximo vídeo, pessoal. Tava assim vendo o senhor. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Liro. Tchau. Tchau.